Eu estava sentindo IBA o Berlândia e eu estava sentindo o contrário, aí de repente ele foi para o acostamento e jogou o carro para o acostamento e veio de uma vez para a mão contrária, para a contramão, aí ele bateu em mim, na hora que ele bateu em mim ele já bateu capotando, ele bateu e já deu de frente com o ágil já, aí nisso tinha um outro carro atrás de mim que o outro carro também ficou ileso ainda. Fui na pista e bateu no ágil que estava atrás de mim, foi muito rápido, foi muito rápido, não deu de tempo de reação rapidinho, logo de dia ele já tinha batido, foi muito rápido, eu acho que deve ter dormido no volante, não dormiu, passou mal, não aconteceu, estava no celular, aí ele foi para o acostamento dele, ela se assustou e voltou de uma vez, não ia voltar e bateu na traseira do meu carro, aí rodou, ele já rodou capotando e o ágil bateu por cima do carro dele, ele estava capotado, ele capotou, começou a pegar fogo, aí a gente juntou aqui o extintor e tentou apagar o incêndio até que resolveu, apagou, falou de pegar fogo, nós desligou o carro que estava cansado, mas só que não tinha como tirar lá dentro do carro, porque estava meio preso lá dentro. Agora você com a família, tudo é um susto muito grande, você está bastante abalado com você. Graças a Deus, eu tive a escolha de Deus, mas sim, nós deve tudo a Jesus mesmo, a Deus mesmo, porque toda vez que nós sai de viagem, nós oramos primeiro, aí nós oramos antes de sair de lá, aí Deus livrou a gente, graças a Deus. Olha, quando a nossa chegada, nós reparamos com três veículos envolvidos em um acidente. Dentro de um veículo havia cinco pessoas, duas crianças e três adultos, dentro de um outro veículo, uma outra pessoa adulta também, já sem vida, e em outro uno, três pessoas que aparentemente não sofreram nenhum tipo de escoriação. Sim, há duas crianças, entre os envolvidos, que foram conduzidas, e há uma criança também que não sofreu nada em outro veículo. Que situação dessa gente? Aparentemente, o estado mais grave é a senhora, que está com alguns cortes do rosto, não tive como verificar o estado dela, realmente, porque a minha equipe levou, eu peguei em outro veículo, mas o estado dela é o estado mais grave, o restante está mais tranquilo. Tudo bem.